E fim de ano chegou! E a Jânio Pneus Centro Automotivo tem um recado pra você, não é Jânio? Agradecemos a todos os clientes, amigos e colaboradores por mais um ano junto pela confiança depositada. Que seus caminhos sejam seguros e cheios de aventura, Alice! E desejamos um feliz Natal e próspero ano novo pra vocês! Jânio Pneus!